Essa é a questão, não só o Corinthians está muito abaixo, né? Porque a gente pega essa pontuação do Corinthians em campeonatos passados, o Corinthians poderia ser o Lanterna com essa pontuação, dependendo do campeonato. Mas a questão é que tem uma galera que está realmente muito abaixo. Mas eu queria levantar um ponto com você, Pepe. Eu vi algumas reclamações da torcida corintiana sobre o Ramon, porque aos 43 ele coloca o Félix Torres e o Ranieri, e logo depois o Inter coloca um atacante. Você acha que chamou para o jogo o Inter? Eu acho que a grande crítica fica, sim, ao Ramon e o Hermeliano ali, por chamar o Inter, né? Sem necessidade o Corinthians. No segundo tempo o Inter não tinha chutado no gol. O Corinthians estava muito superior, jogou muito bem. Teve um lance do Garro que praticamente dentro da pequena área ele chuta, a bola rochê, faz uma defesa milagrosa, seria o 3x1, acabaria ali. E aí o Ramon faz essas mudanças, o Corinthians estava muito bem na partida, faz essas mudanças e aí você chama o adversário de forma desnecessária. Ah, mas se não faz essa mudança defensiva e toma o gol também, não iria falar, ah, tinha que reforçar. Mas aí a gente deveria ver como se continuasse empurrando o Inter, como estava durante todo o segundo tempo. É. Mas aí ele faz essas mudanças, não adianta. Mas o gol também foi, a gente não pode deixar, o gol foi no detalhe, né? Mas o cara sai sozinho, né? Ela bota... O mais volante, o cara vem sozinho ali para fazer o cruzamento. O Nené que ainda tira dentro do gol, mas não tinha o que fazer. Vini, você que é muito a favor da mística, não, estou brincando, mas você acha que existem esses jogos em que nada está dando certo, parece que só piora para times que justamente vivem essa situação no Brasileirão? Ah, com certeza. E o Corinthians está meio que parece que está com essa energia de rebaixado. A Urukubaca está lá. A Urukubaca, o nome é esse, a Urukubaca. Assim, é incrível. É um time que eu estava empolgado com o time do Corinthians. Ah, você estava muito empolgado, né? Não, empolgado assim, no sentido assim, estava tudo muito horrível. E o Ramon conseguiu fazer isso. Ficou menos horrível. É, ficou menos horrível. O Ramon conseguiu fazer o jogo. O Corinthians em casa perdeu um jogo no campeonato. Então, mas assim... Só que não ganha também, né? Empata todos. E os jogos em casa o Corinthians não pode perder de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Teve vários jogos também, Corinthians, com dois a mais contra o Juventude em casa, não conseguiu ganhar, empatou. É só assim, é a cartilha. É a cartilha. Está fazendo o curso certinho para conseguir uma vaga na Série B. Cara, pior que eu prometi. Falei, pô, se o Corinthians não cair, o Memphis jogando bem, eu ia fazer a trança do Corinthians. Fizia? Mas ainda dá, calma, calma. Mas eu acho, graças a Deus, acho que eu não vou fazer a trança, galera. O Vini, o Depay já é 87 minutos. É, é. Uma assistência, uma também preocupada. Acho que ele vai ser importante aí nessa reta final. Vai querer mostrar sua estrela. O maior problema do Corinthians é que achou o time, talvez, tarde demais. Isso a gente só vai saber no final do campeonato. Mas o Júnior traz. O problema do time que está na zona do rebaixamento é que aumenta o desespero quando chega na situação que o Corinthians está jogando bem mais, mas não pontua e é pior do que você jogar mal. É isso, né, Rana? Não, é exatamente. Porque se a gente olha ali, não são erros bobos, né? Teve essa questão agora, né, nesse segundo final. Mas se a gente olha na semana anterior, tem o clássico contra o São Paulo lá em Brasília, que são duas expulsões totalmente evitáveis. Então é uma situação que... E o Corinthians jogou bem. Teve volume de jogo contra o São Paulo. Até com dois a menos, né? Com dois a menos. Mas empatou, né? Teve a oportunidade de conseguir um pontinho ali importante, jogando como visitante, né, para seguir a dinâmica ali da isonomia. Se aqui foi o jogo só com uma torcida lá em Brasília também. Então, assim, o Corinthians, ele não está jogando mal, mas ele está perdendo pontos que são importantes. Ele consegue levar ali, ó, sofrer um empate. Esses dois pontinhos, quem estava na zona de rebaixamento era o Fluminense. E um Fluminense... E aí você joga a pressão para o Fluminense. O Fluminense que conseguiu também. O Fluminense era uma equipe que, até então, ele também estava levando muitos gols no final dos jogos. E jogou contra uma equipe, né? Que sabia ali, com o jogo contra o Cruzeiro, o Diniz, o reencontro. E foi uma equipe que jogou com aquela... A gente precisa, a gente não pode sair do... A gente tem que sair do Z4 ou ficar atento até o final. Então, assim, é uma dinâmica que o Corinthians não está encontrando. Então, quando tem esse fator psicológico que você vai ficando nervoso, que você vê que você podia depender de você, e agora você não depende mais de você. A partir do momento que você já entrou ali na zona de rebaixamento, então, uma situação bastante delicada. Depender do Corinthians também é muito vantagem, né? Mas ainda depende só dele, né? Que vai ter vários confrontos diretos com os times que estão ali no bolo. O Vitória também tem muitos confrontos diretos, cara. Tem, tem bastante. Então, mas o jogo do Inter era muito importante. Mas o próximo, que é contra o Atlético Paranaense também em casa, é 20 vezes mais importante. Porque caso você ganhe, você inverte na tabela com o Atlético Paranaense. Você empurra um time que está no ano comemorando o seu centenário para a zona de rebaixamento. Você empurra também a pressão para os adversários. Porque é importante nesse momento também. Por mais que esteja num momento ruim, ganhe um jogo desse, que é um jogo... É chave, né? Você empurra o Atlético Paranaense. A torcida no ano do centenário também, com certeza... Não, não. O Atlético tem menos jogos. Mas estou falando que o Atlético iria... O Corinthians iria a 32, o Atlético tem 31. Então, inverteria ali na posição com o Atlético Paranaense. Mesmo que temporariamente. Mesmo que temporariamente. Mas a pressão já vai aparecer. Você joga a pressão, exato. Fica jogos para o Atlético ainda fazer. Ainda vai ser Atlético Fluminense também, né? Então, a verdade é que a luta pelo rebaixamento está mais legal do que pelo título. É, porque pelo título são os dois, né? Não, que calma. Acredita que o Flamengo ainda possa entrar nessa briga? Olha, se o Galvão... Mas calma, calma. A gente fala depois, exato. Se o Galvão Bueno acredita que pode entrar nessa briga, quem sou eu para discordar do Galvão, né? Porque teve um vídeo dele que o filho Cacá Bueno subiu nas redes sociais. O Galvão fazendo conta ali logo depois da... É, matematicamente é uma possibilidade. Então, com a calculadora, todos já estão ali com a calculadora. Mas a sequência, eu estava vendo a sequência do Vitória, pega o Red Bull Bragantino, que está um pouquinho... Também está na briga. Mas está na briga. É na briga também. E depois pega o Fluminense, na próxima ainda pega o Atlético Parabéns. Então, é tudo confronto direto, Vitória. Red Bull Bragantino, Fluminense, Vitória, Corinthians, Criciúma. É muito interessante esse calibre. Só depois ele pega uma folga que é o Botafogo no Rio. Exatamente. Está complicado a tabela também. Então, está complicado para muitos times. Então, por mais que esteja complicado, o Cortes é se agarrar nisso. Está jogando bem, tem que transformar agora nisso em vitórias. Tem que ser muito mais efetivo, exatamente. Ô, Pepe, vamos projetar aqui. Igual o Tite gosta de fazer. Vamos projetar. Vamos lá. Está com saudade já ou não? Está com saudade? Eu peguei agora essa mania dele. Está com saudade? Não, claro que não. Pelo amor de Deus. A gente já vai entrar nesse assunto. Ele deve estar de férias agora. Fala só, o Tite deve estar dormindo. Aquela nenéca da tarde, almoçou, deve estar cochilando. Pô, coisa linda, Tite. Vamos lá. Corinthians caiu. Projetando aí esse... Se rebaixar. Corinthians na tela do Golt, sensacional. Tem isso, que é o principal ponto para mim. Mas é terra arrasada, é para reformular o elenco, é para manter a bonita. Cara, eu acho que muitas peças aqui vazariam, né? Porque são jogadores... Esse elenco é campeão da Série B, pô, não? Com certeza seria. Mas o Memphis tem a cláusula que se cair e já vai embora. Tem jogadores importantes. O Carrilho, que entrou para mim, é um jogador muito bom. Não sei se ficaria. O Garro vai ficar para jogar na Série B? Não sei. Não, foi isso aí. Vou te falar que esse vem no débito. No débito. Muito difícil, né? Então, eu acho que passa até a parte financeira, né? Porque o Corinthians gastou muito dinheiro dando o all-in para permanecer na Série A. Caso aconteça mesmo a queda, vai complicar a financeira. Mais ainda, né? Mais ainda. Então, tem muitas questões aí. Tem que fazer de tudo para que seja na força, não cair no final do ano. E para dar o gancho ao assunto Flamengo que a gente vai falar em seguida, eu quero trazer um ponto para você, Pepe. O Everton levanta. Felipe Luiz vai se dar bem devido à ousadia. O técnico do Corinthians está com medo, porque é um treinador que tem medo. Mas é mais fácil você ser ousado lá em cima da tabela, né? É isso. Você está lá embaixo. É verdade. Você tem que fazer aquele. Tenho que fazer gol, mas não posso me expor muito. Eu acho que ele está tentando, Ramon, né? No equilíbrio, exato. Mas o Felipe Luiz, para mim, vai ser uma grande surpresa. Eu acho que a entrevista que a gente viu dele falando de tática, parecia que ele é um cara diferenciado, né? Parecia não. Ele é, mas eu não acho que o Ramon vai aceitar. Aqui não, bato nessa tecla. Ele não vai definir. O jogo de ida foi 1x0, placar totalmente em aberto. O Flamengo teve oportunidade de fazer mais gols, mas de oportunidade não se vive, né? Então, não fez. O placar é 1x0. O jogo está aberto. O Ramon falou que vai com os melhores jogadores. O Corinthians joga em casa. Cara, eu acho que tem que ir mesmo, jogando em casa. Eu também, porque 1x0... E outra, eu acho que ainda fica confortável, porque o normal, antes dos confrontos... Pô, Flamengo, para mim, era favorito. O volume de jogo que foi no primeiro tempo, no primeira partida, poderia ter acabado o confronto no primeiro jogo. Deu tudo certo, Neneca foi bem, anularam o gol do Gabigol, que para mim deveria ter sido validado. Agora está com um golzinho só, jogando em casa, cara, vai para cima. Se cair, show, libera mais calendário para você treinar para o brasileiro. Passou, ótimo, uma final de Copa do Brasil. Tem uma graninha aí também. Exato. Então, tem que fazer isso mesmo. Tem que ir para cima do Flamengo. Goats.